Olá, bem-vindo à nossa primeira aula sobre equipamento fotográfico. Essa é uma aula bastante importante, talvez a mais importante que eu vou dar esse semestre para você. É uma aula em que a gente vai ver vários termos, vários ajustes da câmera, que são extremamente importantes para que você consiga fazer a sua fotografia. E se você ainda não assistiu, assiste antes desse vídeo aqui de introdução à fotografia, ele está aqui no canal. Ele é bastante importante porque tem uma discussão um pouco mais geral, um pouco mais global, sobre a fotografia antes de entrar nos aspectos técnicos, que é o que a gente começa a ver hoje. A gente vai falar então sobre obturador, diafragma, ISO, são controles essenciais para qualquer fotografia, que seja feita não de modo automático, mas que seja feita com modo manual, com mais controle do fotógrafo. E se a gente pega uma câmera, qualquer câmera, tá? E você, se você cortar ela no meio, você vai ter uma visão muito semelhante a essa daqui. Vão ter algumas diferenças, mas de modo geral, você tem aqui toda a parte da lente, né? Tem os elementos da lente que vão ser responsáveis por fazer o foco, enfim. Você tem na parte aqui da frente um dispositivo que a gente vai ver, que é um dos controles mais importantes, que é o diafragma. Aí aqui no final você tem um outro dispositivo chamado obturador também, que a gente também vai ver aqui, ele também é bastante importante. E de modo geral, né, todas as câmeras vão ser bastante semelhantes a isso daqui. Pode variar uma ou outra coisa, mas os elementos principais eles se mantêm. E a gente já falou disso, mas fotografia, na verdade, é um registro da luz, né? A gente vai estar fotografando a luz, e a luz vai fazer uma trajetória aqui dentro dessa máquina, né? Ela vai entrar aqui pelas lentes, existe um jogo de espelhos aqui por dentro, e ela vai chegar aqui no seu olho, né? Você tá vendo aqui pelo visor. Então, tá entrando aqui, né? E vem aqui por dentro, passa e sai aqui. Então, se eu abrir aqui, eu tô conseguindo ver você. Tô conseguindo ver o slide, porque eu tenho esse jogo todo de espelhos que leva a imagem ali pro visor óptico. E, então, passa, né, como eu falei, pelo diafragma, pelos elementos da lente, e ela pode ou subir diretamente pra gente enxergar, ou ela pode ir passar reto, e aqui no finalzinho ela vai ser registrada, na parte de trás da câmera. Ela vai ser registrada ou pelo sensor, o sensor digital da câmera, que é a maior parte das câmeras que a gente vai trabalhar hoje, vão ser assim, vão ser câmeras digitais, aí tem um sensor que é sensível à luz, ele vai ser sensibilizado e vai registrar, então, a imagem. Ou no passado, né, ou quem ainda fotografa com fotografia analógica, aqui no fundo da câmera fica colocado o rolo de filme, né, então o negativo, e esse negativo, ele também é um material que é sensível à luz, e aí a luz, então, entra aqui, bate ali neles, põe, queima esse negativo, e a foto é feita. Tudo isso funciona por conta do princípio da câmera escura, a gente até já falou sobre esse princípio em outra aula. Então, basicamente, a foto, a gente tem um objeto real, eu sou um objeto real aqui nesse momento, e aí se alguém estiver me fotografando, a câmera nesse momento, ela é uma câmera escura, toda câmera fotográfica é uma câmera escura, ela funciona a partir desse princípio, e a luz, ela vai entrar pela lente, por esse buraquinho aqui, pela lente, e vai ser refletida lá atrás, de cabeça para baixo. Chega nos nossos olhos sem estar invertida, porque existe esse jogo de espelhos, e lá atrás também, quando é formada a imagem, ela também vai ser, depois no caso do sensor digital, vai ser invertida. E no caso do negativo, ela fica realmente de cabeça para baixo, mas aí é só também você inverter o negativo depois, na hora de revelar, e está tudo certo. E, bom, estamos falando então sobre física, sobre como que a luz passa pela câmera, como que acontece tudo aqui dentro, dispositivos e tal, mas acho que não é isso o mais interessante. Eu quero saber sobre a fotografia em si, o que eu faço em relação à fotografia, como é que a fotografia acontece aqui dentro, o que eu posso ajustar, o que eu posso fazer. Bom, existem dois controles principais que você vai fazer. Você vai fazer um controle que seria como se fosse o volume de luz, o volume de informação que está entrando, e o tempo pelo qual está entrando essa quantidade ali de luz na sua câmera. Esse volume, ele é feito a partir de um dispositivo que fica aqui na frente, ele chama diafragma. Talvez você já tenha visto esse sinalzinho aqui, esse símbolo aqui, ele representa o diafragma, e o diafragma, então, ele vai ser esse dispositivo colocado na frente, que ele pode ficar bem aberto ou pode ficar bem fechado, que tem essa imagem representando, então, algumas possibilidades de abertura do diafragma, e varia bastante mesmo, tá? Isso aqui é algo que varia de acordo com as características da lente. Então, essa lente aqui que eu tenho, ela vai ter uma abertura máxima, uma abertura mínima, outra lente vai ter uma abertura máxima, uma abertura mínima diferente, então, cada lente vai ter sua característica. Aqui, uma coisa que você vai ter que começar a entender, e vai ser difícil agora, vai dar um nó na cabeça, mas é normal, tá? Depois você pega melhor. É que esse numerozinho, quanto menor o número, então, ele começou ali, acho que foi no F2, se não lembra agora, mas quanto menor o número, maior é essa de, ó, começou no 1.4. Então, maior vai ser essa abertura aqui, então, vai entrar mais luz, o volume de luz que vai entrar, ele é maior, certo? Então, um numerozinho pequeno representa uma abertura grande, e está entrando bastante luz. agora, um numero grande aqui, ó, F16 foi o ultimo que apareceu, você reparou que o buraquinho aqui era bem pequenininho, a abertura do diafragma era bem pequena. Então, um numero grande aqui de F, F a gente usa pra falar, pra representar esse numero do diafragma, tá? Então, um F grande, ele vai ser uma abertura muito pequena. Essa abertura pequena vai entrar um pouco volume, digamos assim, de luz, pouca informação. Então, lembra dessa regrinha, sempre invertido, tá? Numerozinho pequeno, entra bastante, número grande, entra pouquinho. Vamos botar mais uma parte aí na contagem aí, vamos dificultar um pouquinho mais. Olha essa foto. Essa foto foi feita aqui fora, de noite. Ontem à noite. E eu usei um diafragma de 3.5. Então, lembra, número pequeno tem uma abertura grande, né? Então, tem uma abertura grande aqui. Eu usei, eu botei 3.5 na câmera pra regular pelo horário, ali pela quantidade de luz que eu tinha. Eu fiz essa fotografia com 8 segundos. 8 segundos é tempo pra caramba, assim. A câmera ficou parada numa mesa. E percebam que a luz interna aqui, passando pelas cortinas, essa parte aqui toda, isso fez, teve uma exposição legal. Lá atrás já ficou um pouco, um pouco estranho, né? E teve outras coisas um pouco esquisitas aqui, que a gente já vai ver também. Mas, de modo geral, a exposição de luz é essa pra esse valor aqui de diafragma, de 3.5. Então, eu fiz com 8 segundos. Agora, olha só. Continua 8 segundos, tá? Esse 8, esse símbolozinho aqui, tipo umas aspas, ele representa segundos. Então, 8 segundos de exposição. A gente vai ver isso ainda daqui a pouquinho. Segura aí a ansiedade. Então, F22. Lembra? Número grande, quer dizer que tem uma abertura bem pequenininha. Nessa abertura pequenininha, veja aqui pro mesmo tempo da foto anterior, como recebeu bem menos informação, bem menos luz. Entrou bem menos luz. Então, esse daqui tava bem estourado, ali algumas partes, né? Aqui, eu mal vi os detalhes da cortina. Nessa outra, eu consigo perceber os detalhes e consigo... Na verdade, ficou até escuro, né? Eu só percebi como ficou escuro. Lá atrás também, muita coisa se apagou aqui, eu não consigo enxergar nada. Vejam que é o mesmo tempo de fotografia, o mesmo tempo do clique, digamos assim. Mas só mudou essa abertura do diafragma. Então, tem essa diferença bem significativa da quantidade de luz que tá entrando. Eu vou acrescentar ainda mais uma variável, tá? Então, lembra, né? O numerozinho, o F pequeno, tá entrando muita luz. E quando tá entrando muita luz, esse F, né? Esse valorzinho pequeno, então, tá muito grande ali a abertura. Como tá muito grande, é como se chegassem os vários raios de luz de forma, de certa forma, desorganizada, assim. Pode vir de várias direções diferentes e acaba que eu só consigo fazer o foco mesmo numa região específica. E aí, com isso, eu acabo tendo uma pouca profundidade de campo. Ou seja, quando eu falo profundidade de campo, eu tô falando sobre região de foco da imagem. A região de foco dessa imagem, ela vai ser uma região pequena. vai tá pouco focado. Vai ser aquele tipo de imagem que eu tenho algo focado e algo bem desfocado atrás, por exemplo. E a situação inversa acontece quando eu tenho esse valor F grande, né? Então, F é 22, por exemplo. Lembra que tá entrando pouquinha luz, mas em compensação, eu vou ter muita profundidade de campo. Eu consigo enxergar, eu consigo ver os detalhes de tudo que tá ali na minha imagem. Vamos ver o exemplo. Essa foto aqui, lá na Patagônia, lugar lindo, lindo, lindo. quem puder ir, em algum dia na vida vá. Diafragma de 6.3. Era um diafragma pouco mais aberto, mas nem tanto. Já começou a fechar. Foi feito aqui com 1, 2 mil avos de segundo. Ou seja, era um dia extremamente claro, tinha muito sol. A foto foi feita muito rápida. Muito rápida pra eu compensar esse diafragma, de certa forma, mais aberto que eu tinha ali. Olha o que aconteceu. Eu tenho as montanhas lá atrás, toda a paisagem, ela tá focada, né? Dá pra ver bem os detalhes, agora, isso que tá aqui na frente, essas plantinhas, elas estão em desfoque. Percebe? Olha a outra foto. Essa outra foto, eu fechei bem o diafragma, tá em F22, tá no menor buraquinho ali que eu tinha pra diafragma. A velocidade já teve que ser bem mais lenta, foi 1,60 avos de segundo. Não se assusta com esses números, tá? Com o tempo, assim, você pega, você começa a entender melhor o que é cada número, como é que, quanto que você vai usar um, quando que você vai usar outro. a gente tá começando, não me esquenta. Mas olha o resultado. Na hora que eu fechei o diafragma, eu mantive ali o foco que eu tinha atrás, eu mantive a exposição à luz, tal, mas eu tenho agora também, aqui na frente, essas plantinhas focadas. Então, tá tudo dentro da profundidade de campo, tá tudo aparecendo na minha fotografia. A diferença, ó. Mudou um pouquinho o ângulo, né? Alguma coisa ou outra, mas o principal que eu quero que você veja aqui é realmente essa diferença da profundidade de campo. Então, lembra também que o diafragma, ele tem bastante relação com isso. Um outro exemplo, essa daqui, com os brinquedinhos da minha filha, foi feita com o diafragma de 3.5, então, bem aberto, meio segundo de exposição. Olha, eu tenho o foco aqui nesse conjunto de bloquinhos e o que aparece mais à frente tá desfocado, o que aparece mais pra trás também tá desfocado. cada vez vai desfocando mais. Nessa outra, eu fechei, ele tá agora em F22. Percebam como o foco, como a profundidade de campo aumentou muito mais em relação à fotografia anterior. Então, é isso. Quando você quiser destacar alguma coisa no fundo, você tem que pensar em trabalhar com o diafragma um pouco mais aberto pra que você consiga reduzir um pouco a quantidade de informação, a quantidade de elementos aparecendo no fundo, né? De detalhes, pra que você consiga fazer o destaque pra aquilo que você queria realmente mostrar. na sua imagem. Certo? Bom, isso a gente falou sobre diafragma, que tem a ver com esse volume de luz entrando. Agora, o obturador. O obturador tem a ver com o tempo. O tempo da foto. O tempo que vai estar sendo exposto ali pra fazer a fotografia. Eu quero que você veja essa cachoeira aqui. O que acontece? Eu tenho aqui uma cachoeira, eu consigo perceber ver as gotinhas da cachoeira. Se você já foi numa cachoeira, você sabe que é tudo muito rápido, né? Se você não foi, você já tomou banho de chuveiro. Então, você sabe que é tudo muito rápido, a gotinha caindo e a gotinha aparece congelada aqui em cima. Eu consigo enxergar, talvez no vídeo nem tanto, mas eu consigo enxergar que ela aparece congelada. Eu consigo perceber realmente as várias gotas se somando, se somando e formando aquele volume que é a cachoeira. Já nessa outra cachoeira, eu não tenho mais aquilo. Eu tenho um rastro, eu tenho um rastro, um movimento aqui que a água fez. Esse movimento, ele é bem diferente do que aparece ali na outra. Nessa aqui está congelada, nessa daqui está um movimento capturado ali. Está aparecendo. O que muda, então, de uma pra outra? Pra eu fazer uma fotografia como essa daqui, eu preciso fazer uma foto rápida. Uma foto em que naquele instante da fotografia não tenha tempo pra que essa gotinha de água saia de um ponto aqui mais de cima e vá pra um ponto mais de baixo. Você quer congelar ela no ar. Então, é uma foto bem rápida. Essa outra fotografia aqui é o oposto. Eu quero registrar o movimento. Eu quero pegar a gota de água vindo daqui até mais embaixo. Então, eu preciso ter uma foto mais lenta pra dar tempo desse movimento acontecer. É a mesma coisa naquelas fotografias bem comuns, assim, de cidade, à noite, os carros passando, só dá pra ver o rastro luminoso do carro. Então, essa foto foi feita com um tempo mais lento ali de exposição, né? Deu tempo pro carro passar e registrar a luz dele ao longo da fotografia. Esse controle a gente faz a partir do obturador, que é um dispositivo que fica aqui no fundo da câmera, junto ali ao sensor ou ao negativo, né? Ele fica ali na frente. E é como se fosse o tempo do clique. Não é exatamente isso, mas é um paralelo que a gente pode fazer. Então, quando eu vou fazer a minha fotografia, seria o equivalente ao tempo aqui que tá... Tipo, cliquei. Na verdade, na hora que eu cliquei, eu disparei, né? Mas é como se fosse o tempo ali que tá disparando. Como é que é, mais ou menos, esse obturador? É como se fosse uma cortininha. Percebe que aqui, nesse primeiro exemplo, tem uma parte mais clara, né? Essa parte mais clara tá indicando o tempo ali que ficou exposto aquele negativo, aquele sensor, a luz. Então, é um tempo mais lento. Esse último aqui, percebe que é muito mais rápido ali o tempo que ficou exposto. Então, é um obturador mais rápido. E aí, fazendo um paralelo novamente ao que a gente viu antes, nessa primeira fotografia aqui, que a água parecia congelada, né? Foi usado um obturador mais rápido. Nessa outra aqui, a gente tinha a ideia da água criando esse movimento. esse véu, né? Na cachoeira, a gente tem um obturador mais lento. Então, o obturador traz esse efeito. Além disso, veja essa sequência de fotos aqui. Mesmo cenário daquela outra que eu mostrei ainda há pouco. Em todas elas, eu usei o mesmo diafragma. Eu usei um diafragma de 4, F4. E veja só. Lá nas primeiras fotos, eu tava usando uma velocidade de obturador mais rápida. Quando aparece assim, 1 barra 190, você pega um segundo, divide por 190 vezes e você pega uma partezinha dessa divisão. Foi esse o tempo dessa foto. E aqui eu fui aumentando. Eu não botei aqui indicação pra todos, mas eu fui aumentando, aumentando até chegar a 20 segundos de exposição. Perceba que eu não mudei o valor do diafragma. Então, a abertura aqui, ela continua igual. Só mudou ali atrás o tempo que tava sendo exposto. e veja como mudou bastante aqui a questão da iluminação da minha imagem, tá? Outras coisas que eu poderia captar, até captou um pouco, mas ficou um pouco difícil de enxergar, é vento. Tinha um pouco de vento na hora que eu fiz a foto, então, nessas fotos mais, um pouco mais lentas, né, dá pra perceber um pouco a movimentação da vegetação. E você já deve ter percebido isso, mas na hora que eu falei de diafragma, que eu falei de obturador, você percebeu que tudo isso também tem a ver com a quantidade de exposição da luz na minha fotografia? Isso porque a exposição à luz, ela vai ser uma relação entre essa velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Ela depende dos dois, assim, não tem como a gente pensar na exposição da luz ignorando qualquer um desses fatores. Eles são, é um equilíbrio que você tem que encontrar. Perceba essa sequência de fotografias. Elas foram feitas, uma sequência mesmo, então, teve uma variação ali no cenário atrás, porque era momento de pôr do sol, então, as nuvens foram se apagando, mas o principal, a variação aqui de velocidade e diafragma. Perceba como no momento em que eu vou abrindo o diafragma, então, o numerozinho fica menor, percebe como a profundidade de campo diminui. Tem um momento que você consegue ver até lá atrás os prédios e tem um momento que isso tudo se apaga, até esses aqui da frente não se apaga, mas fica borrado, fica desfocado. A profundidade de campo acaba sendo alterada e eu só tenho o foco aqui na frente no Yoshi. Controla a exposição de luz através do diafragma, do obturador, você consegue um equilíbrio mudando, seja para um lado, seja para o outro, você faz um ajuste, por exemplo, do diafragma, você quer usar um diafragma tal, você consegue ajustar a velocidade de acordo. Se você quiser usar uma velocidade tal, você consegue ajustar o diafragma de acordo. isso para algumas situações, nem sempre vai ser possível usar só esse ajuste de diafragma e de obturador para você fazer a sua fotografia, para fazer um equilíbrio correto de luz. Mas para você saber como equilibrar a luz, falando aqui equilíbrio de luz, então entender que a luz vai estar ok, que não vai estar muito escuro, não vai estar muito claro, que você vai estar em uma situação mais adequada que de luz e não uma coisa muito escura ou muito estourada, como é que eu vou saber quanto que a luz está boa? muita informação, e ainda tem que equilibrar isso tudo? Tem um dispositivo na câmera que ajuda bastante, ele chama fotômetro. Nessa câmera aqui do exemplo, ele está em cima, na minha não está em cima, na minha eu consigo enxergar ou pelo visor ou eu consigo ligar aqui também e ele aparece aqui no meu visor. Mas ele é basicamente como se fosse uma escalinha, problema no cartão, não vou conseguir mostrar agora, mas é uma escalinha que eu tenho um valor central zero e geralmente vai até menos três para um lado e mais três para o outro. Existe um indicativo, um indicador aqui que vai mostrar aonde que está a luz. Sempre que você está para o lado positivo, significa que está entrando bastante luz, está entrando mais luz do que a câmera entende que é o adequado. Uma fotografia bem exposta, ou seja, com a quantidade correta de luz para a câmera, para o que ela está entendendo, ela estaria no zero, o fotômetro indicando no zero. Uma foto que está escura, ela está indo para o lado negativo, então se aproximando aqui do menos três. Uma foto muito clara, está indo em direção ao três. Agora, nem sempre o que a câmera vai entender como correto para aquela fotografia vai ser o que você realmente quer fazer. Então, você usa o fotômetro como um guia, um guia inicial, uma base, e depois você faz seus ajustes. Porque vai ter fotografia em que você vai realmente querer essa foto mais clara ou mais escura, ou vai ter também situações em que você está fotografando, por exemplo, fotografia de produto. Você está trabalhando ali com aquele fundo branco, aquele fundo infinito, e aí você vai fotografar a própria câmera. Estou aqui com a câmera e vou fotografar esse mouse aqui. O mouse é escuro. Pensa que ele está colocado em um fundo branco. Na hora que eu for fotografar, que eu for medir com a câmera, com o fotômetro da câmera, a luz aqui para a foto, ela vai estar entendendo que vai ter muita luz por causa do fundo branco e vai me dar uma determinada configuração, uma determinada sugestão, né? E o que vai acontecer é que se eu seguir o que está colocado ali, eu vou ter uma luz legal ali para o fundo, mas o meu mouse que é escuro vai ficar muito escuro, não vai dar certo. Então, eu vou precisar colocar mais luz para iluminar esse mouse que é escuro do que a luz que ela está indicando. Situação inversa pode acontecer também. Então, entenda que o fotômetro ele é uma base, mas ele não é algo definitivo. Você tem que saber trabalhar com ele, lidar com ele para que a foto aconteça da maneira adequada. Bom, e o último parâmetro que a gente vai ver é o ISO. O ISO, ele é um ajuste que ele vem lá de trás, lá das câmeras analógicas, quando a gente tinha os filmes, né, de negativos, rolos aqui, como negativo, e ele era uma característica do próprio filme. Então, você tinha um filme, por exemplo, chamava na época asa, asa 100, ou asa 400. Quanto maior esse númerozinho, maior eram os grãos de prata, maiores eram os grãos de prata que tinha ali nesse negativo. E o grão de prata era o que era sensibilizado pela luz. Então, na prática, o que acontecia? Eu fazia uma fotografia com o filme asa 100, eu conseguia trabalhar essa foto em ambientes mais claros. Agora, em um ambiente mais escuro, eu precisava trabalhar com um filme mais sensível à luz. então, asa 400, asa maior do que isso. E hoje, nas câmeras digitais, a gente tem uma coisa equivalente, que é o ISO. Pensa que é como se fosse, não é exatamente isso, mas é como se fosse o tamanho do pixel que é sensível à luz. Só pra gente fazer um paralelo, tá? O que acontece, é que quando a gente está em um ambiente escuro, e a gente já botou o diafragma, o mais aberto que dá, tá? E o mais aberto que eu estou falando, não significa necessariamente que é o mais aberto que a câmera abre, mas é o mais aberto que a lente ali consegue abrir e que funciona pra sua fotografia, porque às vezes você precisa ter uma exposição, uma profundidade de campo maior, então não dá pra abrir demais também, né? Então, ok, você já mexeu no diafragma, já tá com a foto lenta ali, você não tem tripé, não tem onde apoiar, então tu não consegue fazer essa fotografia mais lenta do que aquilo. aí você recorre ao ISO, você começa a subir esse ISO pra aumentar a sensibilidade da câmera à luz, e aí você consegue fazer sua fotografia. E até sobre velocidade, uma dica assim, quando você for fotografar e precisar trabalhar com velocidade mais lenta, o ideal é apoiar a sua câmera no tripé, em alguma coisa assim, mas se você não tiver, sempre você pode apoiar o cotovelo aqui no tronco, prende a respiração literalmente e vai. Algum tempo você consegue ser um tripé, um bom tripé. Outra dicasinha, se você for fazer uma foto de exposição mais longa, ou seja, uma foto um pouco mais lenta ali, liga o temporizador da sua câmera, porque na hora que você der o clique, ela vai dar uma tremida. Então, se você bota um temporizador de dois segundos, você vai clicar, ela vai voltar, e daí estabiliza, e aí sim começa a fazer a foto, aí a foto não sai tremida. É só duas dicasinhas fora aqui do assunto, mas eu acho que elas são bem importantes. Bom, então o ISO, ele vai ser a sensibilidade, tá? Só que tem um probleminha, na hora que você começa a subir o ISO, começa a criar um ruído na fotografia. Essa foto aqui foi uma foto feita fim de ano, assim, foi feita no Réveillon, aqui em Floripa, na beira-mar, e olha só o que acontece. Não sei se você percebe pelo vídeo, mas essa foto está bastante granulada. Se você não conseguir perceber por aqui, abre qualquer foto que você tenha feito no seu celular, essa foto foi feita com o celular e você vai perceber como vai aparecer esse ruído, assim, são vários pontinhos meio coloridos, meio esbranquiçados, meio, enfim, esse ruído, ele é por conta desse ISO elevado. então, se você puder evitar trabalhar com o ISO elevado, principalmente em momentos assim que você vai fazer uma fotografia, tipo fotografia de produto, por exemplo, produto ele está parado, está ali no seu estúdio, no fundo infinito, aonde for, e se ele está assim parado, não tem por que você trabalhar com o ISO alto. Você pode deixar um ISO baixinho, trabalha com ISO 100, ISO 200, não sobe de 400. E aí você trabalha ali com os outros parâmetros, você pode deixar bastante tempo de exposição que vai funcionar, mas o ISO tenta deixar ele mais baixo, tá? Sugiro que não passe ali de 200, 400 no máximo para fotografia de produto, e aí você consegue ter uma qualidade maior ali de imagem, sem esse ruído que o ISO alto causa, como foi o caso aqui. Então foi feita a fotografia com o diafragma bem aberto, então eu estava já no limite, foi feita com celular de modo automático ali, eu não tive, não tinha muito controle. Então o diafragma bem aberto, que na verdade é o único o diafragma que o celular tem, porque a câmera de um celular é uma câmera em que a lente, não é que nem uma lente de uma câmera fotográfica mesmo, que eu consigo ter, eu tenho espaço aqui para as coisas acontecerem, tem mecanismos que não cabem no celular, então, não sei, talvez até tenha um celular com diafragma que, enfim, que você consiga regular, mas eu nunca vi, os meus pelo menos nunca tiveram, e aí o diafragma fixo, você geralmente consegue controlar manualmente a questão da velocidade, aqui foi feito automaticamente nessa fotografia, e o ISO você também consegue geralmente controlar no seu celular, então só o diafragma mesmo, que por incapacidade, assim, do equipamento, não tem possibilidade de trabalhar, certo? Então, cuidado, né, lembra sempre disso, tomar cuidado com esses valores elevados de ISO, para não causar muito ruído, às vezes é a única possibilidade que nos resta, mas se não for, se você puder trabalhar com velocidade mais lenta, faz isso, que vai ser bem melhor. E, como foi muito conceito, muita informação, e você talvez não tenha uma câmera em casa, e vai ficar bastante perdido, eu te convido a entrar nesse site aqui da Canon College, ele tem um simulador bem legal, que você consegue ver na prática, tudo isso que a gente está conversando, então você consegue ajustar a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, você consegue alterar ISO, e consegue perceber como que isso tudo interfere na imagem. Então, eu te convido a dar uma entradinha no site, brincar um pouco, brincar um pouco para entender melhor isso tudo que a gente conversou. Se ficar alguma dúvida, coloque aí embaixo, espero que você tenha gostado, e a gente continua em outra aula, então, falando sobre outras partes relacionadas ao equipamento fotográfico, mas antes eu preciso que você entenda muito bem isso tudo que a gente viu agora. Um grande abraço, até mais!